Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News o técnico agropecuário Itamar de Souza. Foi candidato pelo PTN e obteve das urnas 372 votos. Foi eleito na coligação com o PT, o PSL e o PRB. Nós vamos bater um papo, conhecer um pouco do Itamar, as suas ideias e seus projetos para este mandato que inicia-se no próximo dia 1º de janeiro. Itamar, em primeiro lugar, quer dizer que é um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui no Jornal Eletrônico Região News. Uma boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os amigos internautas do Região News. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Itamar, momento de expectativa. No próximo dia 1º de janeiro você assume uma vaga no Legislativo Municipal. E diga-se de passagem, na campanha passada você já tentou chegar até representar a comunidade Cidrolândia na Câmara e desta vez o eleitor, o cidrolandense, de alguma forma, te presenteia, entre aspas, com este espaço no Parlamento. Marcos, é uma alegria muito grande para a gente. Haja vista que a gente tem, se eu não me engano, é um dos vereadores eleitos, um dos mais jovens. E eu tenho uma alegria muito grande. Tivemos uma oportunidade de disputar a eleição em 2012 e em 2012 a gente teve uma votação até legal, que foi 252 votos. Mas o meu histórico em Cidrolândia, o meu trabalho na minha profissão ainda era pequeno. Eu tinha pouco trabalho feito por Cidrolândia e com isso a gente não tinha uma base muito grande. E aí fizemos aquela votação que aproximou da nossa eleição. Não foi possível chegar daquela vez. Mas com isso continuamos o nosso trabalho durante esses quatro anos que passaram, de 2012 até 2016. Fizemos um trabalho grande nas áreas rurais, com a juventude, os amigos da faculdade, os universitários e prestigiou a gente com essa eleição. Agora, Itamar, é extremamente desafiador, né? Eventualmente alguém que tem uma ligação muito forte com os assentamentos. A gente sabe que você fez uma campanha bastante tímida com relação a recursos. Tinham candidatos muito mais, abro aspas, abastado financeiramente. Uma campanha muito mais divisual. E de repente você se torna vereador, vai representar a população de Cidrolândia, quer dizer, é um dos 15 membros que vai tomar as decisões junto com os demais pares na Câmara do Futuro de Cidrolândia. De alguma forma, a responsabilidade é muito grande, não? Com certeza, Marcos. Uma responsabilidade muito grande, até porque, como você disse, a nossa campanha, nós não tivemos nenhuma estrutura. A nossa estrutura era muito tímida mesmo, mas foi feita de companheiros. Ao longo dos anos da nossa vida, a gente construiu amizades, amizades essas que foram fiéis, que abraçaram a nossa campanha, que pediram voto, que correram atrás, porque acreditavam em nós. Acreditavam que nós poderíamos representar a comunidade, representar os bairros, representar os assentamentos. A minha família também abraçou a minha campanha, em especial a minha esposa, meus pais. Todos eles foram fiéis comigo. E isso me deu uma segurança, porque Cidrolândia teve um clamor muito grande por renovação. A gente via, cada casa que a gente chegava, as pessoas via, precisamos colocar você lá, precisamos renovar, precisamos colocar gente nova. Então, isso deu uma facilidade para a gente. Tivemos uma facilidade em campanha, por conta de ter um grupo fiel e por esse clamor da população de renovação. Você acha que esse clamor da sociedade por renovação é em decorrência do fator político em que o país atravessa ou não? Com certeza. Hoje o mundo político não tem credibilidade, as pessoas não acreditam mais no que está aí e as pessoas querem mudança. E tanto que acreditaram nessa Câmara Renovada, que está indo seis nomes novos lá, seis, não, desculpa, onze, né? Onze colegas novos que estão assumindo a eleição também do nosso prefeito, doutor Marcelo, também foi um clamor, eu acredito muito nisso. E isso, com certeza, tem que ser revertido em muito trabalho para a população cidrolandense. Quais as principais reivindicações ou reclames nesta caminhada ao longo dos 40 dias de campanha? Quais as prioridades que você acha que a população hoje reivindicou durante a campanha e, obviamente, continua reivindicando? Marcos, particularmente, a minha forma de campanha, ela foi muito de ouvir as pessoas e o compromisso que eu fiz de mandato é um mandato popular, um mandato participativo. Quem teve nas minhas reuniões, quem recebeu as minhas visitas, sabe dos compromissos que fizemos. Eu acredito que o vereador, ele tem como ele fazer um mandato presente na vida das pessoas. Visita nos bairros, reuniões em bairros, visita nos assentamentos, visita nas aldeias, visita com grupos de jovens. Eu quero fazer um mandato que eu acredito que dessa forma pode ser melhor, um mandato participativo, onde o que as pessoas vão falando para a gente, a gente vai fazendo as reivindicações. Porque é dificuldade, as necessidades básicas no município existem inúmeras, na saúde, na educação, na segurança, principalmente na saúde. A saúde do nosso município está muito ruim. Então, não adianta a gente querer pontuar nesse momento, sendo que são diversos os fatores. Os assentamentos, hoje em dia, quando chove, não tem estrada. As pessoas não conseguem nem se locomover. Então, dentro do nosso mandato, ouvindo as pessoas, conversando, a gente vai levar as reivindicações para a nossa Câmara e, decorrentemente, para o nosso prefeito. Durante o processo eleitoral, o candidato Marcelo Ascoli, eleito prefeito, De alguma forma, o grupo que o acompanhou nesta caminhada, pontuou algumas situações que, naquele momento, julgaram que era extremamente importante para o próximo pleito. Havia e há um reclame muito grande da sociedade com relação à questão do IPTU, taxa do lixo, transporte universitário. Eu acho que esses três temas, em especial, foram os grandes gargalos do atual governo e, talvez, é responsável pela derrota do candidato Aribaço nas urnas. Você acha que isso tem solução? Eu acredito que sim. Eu acredito que dá para o Marcelo voltar para conversar com nós. Ainda não conversamos, mas temos que também pontuar essas questões. Acredito que tem que rever situações, sim. Porque hoje a população está cansada de aumento de imposto, está cansada de tanta tributação na vida que tem aí do dia a dia. E eu acredito que o Marcelo vai sentar com isso, vamos conversar sobre o assunto e, com certeza, definir algo que seja melhor para a população. A redução de impostos, redução, talvez, dessa alíquota do IPTU, a taxa do lixo, a volta do transporte universitário, você acha que é possível? Eu acredito que isso tem que ser primeiramente discutido, como conhecer, como que está dentro da máquina, como que está funcionando direitinho. E aí, nós, como os vereadores fiscalizadores, vamos estar a fundo quando a gente tomar posse e conhecimento da verdadeira situação e, de repente, pontuar uma situação onde possa melhorar mais ainda para o universitário, para as famílias que pagam o IPTU, para toda a população. Agora, você tocou num assunto extremamente importante, Itamar, um pouquinho antes dessa sua fala. Você dizia que a classe política está extremamente desgastada e, acima de tudo, desacreditada perante ao eleitor. E a resposta disso são esses 11 membros que a sociedade, de alguma forma, acabou elegendo. Ou seja, dos atuais 13 vereadores, apenas 4 retornaram ao parlamento municipal. Você acredita que essa nova composição vai conseguir dar uma resposta para a sociedade naquilo que, eventualmente, sejam as prioridades? Marcos, eu acredito. Eu acredito. Até por isso mesmo que é um fato da gente concorrer à eleição, porque eu acredito na mudança. Eu acredito que a população, os amigos eleitor, possa ter um relacionamento mais com a classe política, conviver. Até porque eu acredito no mandato participativo, que é o mandato do vereador da classe política. Está visitando os bairros, está visitando os assentamentos, está próximo. E, a partir do momento que você está próximo, você está se relacionando, você está ouvindo as pessoas e levando aquelas reivindicações até o Poder Executivo, quem é competente por aquela reivindicação. E eu acredito que isso possa atender um pouco mais a expectativa das pessoas. É lógico que tudo ninguém vai resolver, tudo não se resolve. Mas, pelo menos, atender um pouco a expectativa das pessoas, eu acredito que é possível, sim. Quais serão, na sua avaliação, os pilares do governo de Marcelo Asco? Como eu disse, o Marcelo retorna para poder conversar com a gente, com nós eleitos, vereadores eleitos. Mas eu acredito, particularmente, não vou falar pelo Marcelo, mas acredito que a saúde precisa pontuar, principalmente, porque a saúde teve um problema muito grande nesses últimos anos, e a questão de priorizar também nossos assentamentos. Os assentamentos de Cidrolândia têm um potencial muito grande e produtivo, só que isso não é explorado. E isso vai desde incentivo à produção, comercialização, estradas e até incentivo social. Tem criança que não vai para a escola quando chove porque os ônibus não conseguem circular. Então, são vários os princípios. Eu acredito que a saúde do nosso município, e eu acredito que valorizando mais o nosso assentado, e também a nossa juventude, que também precisa de uma atenção especial, eu acredito que são pontos essenciais para o nosso município. Bom, participando aqui na redação do Jornal Eletrônico Região News, conforme nós já havíamos dito, o vereador, aliás, eleito vereador com 372 votos, Itamar de Souza, ele que é técnico agropecuário, servidor do estado de Mato Grosso do Sul, lotado no Iagro. Pela segunda, essa segunda campanha que o Itamar participa, na outra fez 252 votos, e agora com 372 votos acaba sendo eleito pelo PTN. Gostaria muito de agradecer sua participação, desejar sucesso, e acima de tudo, as 372 pessoas que confiaram a você este mandato, e esperam, obviamente, que você desenvolva, dê o seu melhor no parlamento municipal. E, obviamente, os nossos sinceros desejos de sucesso, boa sorte, neste novo desafio que você, eventualmente, vai assumir a partir de janeiro. Obrigado, Marcos, e obrigado pelo espaço do seu jornal, que aqui a gente consegue falar com um número grande da nossa população, e agradecer a cada um que apostou na gente, que acreditou em nós, cada família que teve presente em nossa campanha, dando aquela força, cada jovem que não mediu esforços e foi com a gente para a luta, acreditou em nós, cada família assentada, que tem o seu anseio por uma produção, por uma qualidade de vida melhor, e acreditou em nós. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço, primeiramente, a Deus, que me deu a oportunidade, sabedoria, saúde, Deus deu toda essa chance, uma família maravilhosa, que me capacitou para chegar até aqui, e, através disso, eu agradeço a cada um de vocês pelo voto. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto